Senhor, tens palavras de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Senhor, tens palavras de vida eterna. Os preceitos do Senhor são precisos. Alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Senhor, tens palavras de vida eterna. É puro temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Senhor, tens palavras de vida eterna. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel, que o mel que sai dos pavos. Senhor, tens palavras de vida eterna. Oh,сят-os peces. Tchau, tchau.